Música Tem umas ondas aí mano Uma show uma Foda Da ideia desse funk aí qual foi? Não cara tipo assim escuta isso aqui Aí ele foi botou um cara falando tá ligado Comigo Ele disse não eu quero dizer sim porra Pra mim fazer o som tá ligado Fazer uma rima pra ele Mas eu disse pô Como é que eu vou fazer uma rima irmão Aí ele mandou a resposta né tipo Beleza a ideia é essa daqui Vivo assim Penso assim Explique aí pra ele como é que é Sou um cara de favela tá ligado Cresci e ele cresceu também aqui Eu senti a verdade no que ele me falou tá ligado Aí decidi fazer Tá aí Doideira o DVD falou